Pessoal, se preparem para um grande ataque à liberdade de expressão que vem por aí, hein? Aqui no Brasil, com relação às eleições, lá fora a Unicomunidade Europeia quer proibir memes, olha que coisa, né? E no final das contas, vocês sabem, o problema é sempre o mesmo, o problema da narrativa. Mas vamos entender esse assunto com calma. Essas notícias, são várias notícias aqui, foram sugeridas por Gregor Zbergmieks, Dr. Pizzani, Korobenik e Capivara Rapaz. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que assiste os nossos vídeos aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse problema é um problema que eu já falo há bastante tempo aqui, essa questão de como a esquerda se sente derrotada com esse ambiente virtual, ela não consegue ter alcance no ambiente virtual, pelo motivo simples de que ela é uma organização centralizada, ela tem esse apego à centralização, à organização hierárquica, né? Pela própria ideia da esquerda, a esquerda tem essa visão. E ela funcionava muito bem na época, antes da informação descentralizada, porque justamente eles faziam aquela famosa guerra cultural, infiltraram escolas, infiltraram redes de comunicação, e conseguiam passar essa mensagem que era quase homogenicamente da esquerda, era quase totalmente, uniformemente da esquerda, né? Então, durante muitos anos, era assim que a gente se via aqui no Brasil, e no mundo todo via de regra, né? Você tinha esses principais canais de informações, e quando eu falo informação, não apenas jornal, revista, esse tipo de coisa, mas também o professor na sala de aula, o político, o pessoal que é do governo, porque o governo, em última análise, é um instrumento socialista, então, no final das contas, tudo isso tendia a direcionar a sociedade para uma ideologia mais socialista, né? O que aconteceu com a informação descentralizada e distribuída? As pessoas começaram a conversar entre si, e perceberam que existe muito mais gente que pensa como elas, de forma distoante dessa esquerda, do que se imaginava, né? E as pessoas formaram grupos de conversa entre si, e, hoje em dia, são opiniões muito fortes. Coisas como direita conservadora católica no Brasil era uma coisa que praticamente não existia, não tinha um partido que se destacava nisso, havia algumas organizações, mas isoladas e sem grande expressão, né? O que aconteceu a partir de 2010? As pessoas começaram a discutir política na rede social. Foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a se organizar naturalmente, conforme a sua ideologia, conforme o seu pensamento, e se descobriu, se percebe agora, que o Brasil, particularmente, é um país extremamente conservador e católico, né? E cristão. Pois bem, a esquerda, particularmente, sentiu muito isso, porque ela vinha de uma posição em que ela tinha o discurso na mão dela, né? Para o pessoal que é de direito, isso foi um alívio. Para o pessoal que é libertário, isso foi um alívio. Para qualquer um que não fosse da esquerda, isso foi um alívio, porque a pessoa se via antes numa situação de achar que ela era uma exceção. Ah, não, eu penso em que liberdade econômica é bom, mas eu acho que o mundo todo, a sociedade como um todo, tende para o socialismo, porque os canais todos de comunicação, de informação, eram socialistas, né? Então, o que acontece agora é isso. A esquerda se sente traída, ela sente que perdeu o controle da informação. E repara como é que eles abrem mão disso, né? Ele diz aqui, ó, É preciso tirar do ar quem espalha fake news, diz o especialista. Essa história de fake news, eu já falei para vocês mais de uma vez, isso é uma lorota, porque o que acontece? Fake news sempre existiu. Notícia falsa de pessoas falarem mentira, isso sempre existiu em toda a história das eleições, da sociedade como um todo. Isso existe, faz parte. É ruim? É ruim. É isso que está mudando o jogo? Não, não é isso que está mudando o jogo. Tanto que se você pegar esses institutos todos de identificação de fake news, você vai ver que todos eles tendem pesadamente para a esquerda, porque, na verdade, é a esquerda tentando ganhar novamente o controle sobre a informação que perdeu completamente com essa mudança na sociedade, né? Então, o que eles chamam de fake news é coisas que vão contra a opinião deles. Não é fato. Fato eles ignoram completamente. A opinião é o que importa. Não haveria problema nenhum de você marcar alguma coisa como falso, se for realmente uma coisa falsa. Mas não é isso que se vê na prática. Você vê, por exemplo, o pessoal falando, não, negacionismo. Não, você é contra a mudança climática, tem determinadas opiniões sobre a pandemia, você é negacionista e ponto final. É falso. Não tem nada. Como assim é falso? Você tem certeza disso? Tem estudo? Tem coisas... Ah, não, não. É falso porque é negacionismo. Ou seja, vira um negócio puramente de opinião, né? E aí, lógico, eles estão desesperados porque eles estão tentando fazer esse negócio, mas não conseguem porque não mudam o fato, né? E aqui a especialista da Carta Capital, hein? Esse especialista da Folha já é foda, imagina a da Carta Capital. A senhora Patrícia Rossini, ela fala que, ela lembra que, olha só, todas as pessoas que saem da plataforma perdem alcance. Isso daqui é verdade. Não, pra quem sai da plataforma perde alcance. O que ela tá falando aqui? Ela tá falando que meramente apontar notícias como falsas, como tem feito o Facebook, o Twitter, botar aquela tarja aí embaixo, olha, esse é disputado, esse é falso, não sei o que lá, não é suficiente na visão dela. Tem que tirar essas pessoas das plataformas. Por que as plataformas evitam tirar pessoas da plataforma? Porque elas estão vendo o que tá acontecendo. Quando você tira alguém da plataforma, a pessoa vai para outra plataforma. Vai para o Gab, vai para o Parler, vai para outra plataforma. E o que acontece? No final das contas, a plataforma se esvazia um pouquinho. Ela sabe que ela tirar uma pessoa ou outra não tem problema. Mas se ela começar a tirar muita gente, ela vai ter um problema sim. Ela vai dar força para o competidor dela, né? Por outro lado, o pessoal da esquerda vê que, lógico, esses avisos em baixo não querem dizer nada. Na verdade, sinceramente, eu quando vejo aquele aviso de notícia falsa no Facebook, para mim, é uma chancela de que aquela notícia é verdadeira. É uma coisa que é boa, né? Sinal de que a notícia é boa. Porque notícia, mais ou menos, não ganha o selinho do Facebook de notícia falsa, né? Então, assim, no final das contas, isso é uma coisa que, para a plataforma, tirar pessoas é ruim. Por isso elas optaram por essa medida de apenas colocar o tag ali. Isso não ajuda. É verdade. Na verdade, nada ajuda, né? Mas, para o pessoal da esquerda, isso é um problema. Não tem que tirar isso daí, né? E ela fala, não, todas as pessoas que saíram da plataforma perderam muito alcance. Mas lembra, as pessoas perderam alcance, as ideias, não. Esse é o ponto que eu falo sempre. Esse negócio de banir gente da plataforma é uma ilusão que a esquerda está perseguindo, porque ela busca esse autoritarismo, ela busca ganhar controle sobre isso, que é algo essencialmente incontrolável. Ela tenta ganhar controle sobre a internet, mas a internet é essencialmente diferente dos meios hierárquicos que ela está acostumada. A esquerda não entende a internet, ela não consegue entender isso, porque ela aplica a visão estatal, a visão justamente hierárquica, para tentar conter esse troço que não é hierárquico. Que é justamente muito mais tendente ao libertarianismo, à anarquia, né? Então, aí ela fala aqui que as pessoas perdem alcance. As pessoas perdem alcance. As ideias, não. Eles não conseguem matar uma ideia. Repara, tudo que é falado na internet, tudo que foi um dia dito como fake news e que eles combateram, continua sendo falado, continua sendo exposto do mesmo jeito, é da mesma forma. Não tem esse negócio, essa tentativa deles de controlar a coisa, simplesmente não funciona na internet. E aí eles ficam com coisas patéticas como essa. Não tem que reduzir, tirar as pessoas e coisa e tal. Não, vamos bloquear a pessoa no WhatsApp, vamos bloquear no Facebook. O custo para democracias, instituições, eleitoral é muito grande. Eles já estão admitindo que eles vão perder a próxima eleição. Eles sabem disso. Eles não têm chance nenhuma com as pessoas conversando entre si, deles manterem a homogeneidade. Eles estão desesperados. Mas muito pior é o que fez a comunidade europeia, que lá também, você sabe, a Europa é basicamente a União Soviética. Não tem mais nenhuma grande diferença lá. Virou um comunistão aquilo. E aí liberdade de expressão já foi para o saco. Olha só que coisa ridícula esse trabalho aqui do pessoal lá da comunidade europeia falando sobre memes e extremismo de extrema-direita. Não, radicais de extrema-direita. Sempre de extrema-direita, não tem esse negócio. Extrema-esquerda não existe para esse pessoal, né? Porque extrema-esquerda são eles, então eles não veem ninguém como extrema-esquerda. Extrema-direita, qualquer pessoa que está ali no centro já é extrema-direita para ele. Pois bem, os caras estão pesquisando os memes. Não, porque os memes foram apropriados por extremistas de extrema-direita, por extremistas da direita online, ativistas da extrema-direita online. Olha o truque que eles usam aqui. Foi apropriado. Isso é uma coisa muito comum. Por exemplo, eles falam isso até da bandeira de Gadsden. Não, a bandeira de Gadsden define a liberdade. Mas foi apropriada por extremistas e não sei o que lá e não sei o que lá. É o que eu falo que é um erro fundamental de lógica nisso daí, né? Se um dia um extremista usar uma camisa do Flamengo, por exemplo, então quer dizer que a camisa do Flamengo agora é símbolo de extremista, foi apropriada? Não, não tem lógica isso. Isso não é assim que funciona. Ah, tem pessoas idiotas que usam bandeira de Gadsden de forma errada. Tem gente idiota usando memes. Tem gente de esquerda usando memes. Tem gente de extrema-esquerda tentando fazer memes. Eles não conseguem, mas tentam. Agora, é um absurdo criticar a expressão por conta disso, né? E no final das contas, o que eles estão dizendo aqui, em última análise, é justamente que eles devem proibir memes. Em última análise, o que eles querem aqui é proibir esses memes. Então, vai se preparando aí, o Wojak explicando aqui. É escrevendo toda sério. O pessoal se leva sério pra caramba, né? Eles se acham realmente assim, a última cocada do tabuleiro, né? É um negócio assim, realmente... Não, porque o Wojak, não sei o que lá, um meme que expressa emoções como melancolia, não sei o que lá. O meme do Doge é muito famoso, foi adaptado em várias maneiras, e não sei o que lá. E o Pepe the Frog... Caraca, bicho. Esse pessoal não consegue perceber a velocidade que é a internet. Vai proibir esses memes aí, meu amigo. Eu dou três segundos pra ter surgido outro meme tão forte quanto esse. O pessoal tá usando outra coisa pra usar o mesmo significado. E muito rapidamente se expande de mesma forma. Eles tão querendo controlar o incontrolável. Mas não é culpa deles, porque eles não têm outra alternativa. Eles já perceberam que nesse jogo eles perdem. A única alternativa que eles têm é justamente tentar quebrar essa coisa. Quebrar a internet. O Luiz Roberto Barroso tá preocupado com as eleições. Eu também tô preocupado com as eleições. E eu digo pra vocês, eleição ano que vem vai ser um inferno nas redes sociais. Vai ser. Porque eles vão tentar cancelar todo mundo. Eu tô pensando seriamente em tirar férias aqui do canal, fechar o canal, porque eu temo muito ser banido totalmente. Não por falar extremismo. Não, vocês me conhecem, sabem que eu subo pé no chão pra caramba. Não falo sobre teoria da conspiração, não falo sobre nada em excesso. Mas, meu amigo, a minha visão é que ano que vem o pessoal vai forte. A esquerda vai pressionar forte as mídias sociais pra banir qualquer pessoa por qualquer coisa. É preocupante isso, hein? Mas não se preocupem. Não faz nenhuma diferença no longo prazo. Pior dos casos, eu passo a trabalhar só lá no Telegram. Meu Telegram é t.me barra ancap underline su. Eu passo a botar só meus vídeos todos lá, boto no Rumble e lá, durante o tempo das eleições. Não se preocupem. No final das contas, não faz diferença. Isso daí é só o desespero deles. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.